Olha, foi mais um dia de dificuldade para quem depende de ônibus para deslocamento aqui em Teresina. A paralisação de motoristas e cobradores do sistema de transporte coletivo da capital segue, mesmo depois do aceno com o pagamento dos benefícios, principal reivindicação, e que estariam atrasados. Eu vou falar com a repórter Gorete Santos, porque houve uma fiscalização por parte da S-Trans, Gorete, dando conta que no período da pandemia ficou determinado que 300 ônibus deveriam circular todos os dias aqui na capital. Mas esse trabalho de fiscalização teria constatado que hoje pela manhã só 16 ônibus circularam na capital. Com você, Gorete, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Tiago, a você e a todos. Exatamente, é o que diz uma nota oficial da S-Trans. Desde o início da flexibilização das atividades, esses ônibus foram circulando de forma gradual, essa liberação pela prefeitura do quantitativo. E atualmente seria esse, de 300 e apenas 16 estariam circulando hoje pelo sistema regular. A gente tem, inclusive, a situação aqui. Nós estamos no terminal da Praça da Bandeira, que normalmente é o mais movimentado aqui do centro da cidade. Você observa nesse momento, não há tanta gente assim. As pessoas, depois do que vivenciaram ontem, da dificuldade de deslocamento em função da paralisação, acredito que muita gente acabou procurando outros meios para chegar ao destino nesta terça-feira. E aí, pouca movimentação. O que diz a nota da S-Trans? Que, em relação ao consórcio Poti, que atende a região norte da capital, seriam 64 ônibus, mas apenas 15 estão funcionando no dia de hoje. Consórcio Teresina, que atende a região sudeste, seriam 78. Apenas um está operando. E os consórcios urbanos, que atende a zona leste e Transcol, que atende a zona sul da capital, estariam com paralisação total. A S-Trans, desde ontem, começou a fazer o cadastro também de transportes alternativos. Inclusive, nós pudemos ver alguns poucos na manhã de hoje. Há um, nesse momento, aqui no terminal da Praça da Bandeira. Teriam 30 ônibus cadastrados hoje e a S-Trans já teria uma lista de outros 80 veículos nesse cadastro. Inclusive, deixa a informação para quem tiver transporte coletivo e tiver interesse de cadastrá-lo para servir a população. Enquanto durar essa paralisação, tem um número de telefone para contato. Qual é a situação, Tiago? Nós vimos ontem, acompanhamos o primeiro dia de paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus. Na verdade, é o segundo movimento dessa dimensão só este ano. Eles questionam que tiveram parte dos salários cortados, porque as empresas estariam pagando apenas por horas trabalhadas, não estariam ainda com a carga horária normalizada. Desde o início da pandemia houve uma redução e que essa situação ainda não teria sido regularizada. Então, segundo os motoristas e cobradores de ônibus, tem profissional recebendo até 300 reais por mês. Os tickets, alimentação e também o plano de saúde foram suspensos desde o ano passado. A alegação das empresas é a dificuldade financeira em continuar mantendo os benefícios. Isso teria sido provocado pela crise durante a pandemia. E aí, no ano passado, em novembro, a Prefeitura assumiu a responsabilidade por quatro meses de garantir esses dois benefícios. Mudou a gestão e este ano, essa terceira parcela, que deveria ser quitada no dia 20, acabou não caindo na conta de ninguém. E eles já chegam ao segundo dia de paralisação. Ontem, nós trouxemos uma entrevista ao vivo aqui com o secretário de Finanças, Robert Rios, falando que a Prefeitura iria depositar 600 mil reais para cobrir os benefícios, pelo menos deste mês de janeiro. O que aconteceu? Logo em seguida, os motoristas e cobradores fizeram uma assembleia e decidiram que só retornam ao trabalho com o dinheiro em conta. Eu falei agora há pouco com um dos responsáveis pelo movimento, que desta vez não é encabeçado pelo Sintetro, e eles reafirmaram isso, de que o dinheiro ainda não teria sido depositado e que eles só retornam ao trabalho quando receberem o pagamento pelos benefícios. Na manhã de hoje também houve uma assembleia, dessa vez, no sindicato, o Sintetro. E a informação que chega para a gente atualizada, Tiago, através de um desses responsáveis pelo movimento, é de que agora há um indicativo de greve. Então, a qualquer momento, há essa possibilidade dessa paralisação se prorrogar por mais dias, se transformando em uma greve por tempo indeterminado, caso não haja uma solução para esse impasse. Tiago? É, e é tudo que o Terezinense espera que não aconteça, né, Gorete? Gente, você está vendo aí na imagem, trazida pela Gorete e a equipe dela, aí é o prolongamento da Areolino de Abreu. E você percebe que um dos veículos cadastrados ali, o ônibus, ele está parado lá no ponto, né? Algo que não acontece nas linhas regulares. O ônibus para aí para pegar o passageiro, para o embarque e desembarque, e ele segue lá para o bairro aonde ele é destinado. E aí você viu também a passagem que é proibida de carros de passeio, né? A gente sabe que lá no centro há essa prática também clandestina de transporte de passageiros em carros, né, em veículos pequenos, particulares, que não são autorizados a exercer esse tipo de atividade, o transporte remunerado de passageiros. E algumas pessoas estão, inclusive, aproveitando a oportunidade para pegar, olha aí, mais um veículo, né, descaracterizado, um veículo particular, olha aí, uma van passando também. É assim que o Terezinense está escapando, ó. É os veículos cadastrados, são cerca de, são mais de 80 já, segundo a S-Trans. E é o que está salvando o Terezinense, né, nesses dois dias aí de movimento. A gente torce sempre por um acerto, né, para se chegar aí, equacionar toda essa situação, né, que alguém possa ceder, pagar os trabalhadores e estes fazerem um compromisso de que vão retornar, tão logo recebam esse dinheiro e aliviar aí para o trabalhador. Porque convenhamos, né, vamos combinar. Você ter dificuldade para chegar ao trabalho, depois você sair, seis horas da tarde, não saber em que momento vai chegar em casa, porque não tem transporte coletivo, cuja tarifa não é barata, vale ressaltar, cuja tarifa não é barata, é muito sofrimento para o trabalhador que já enfrenta tanta coisa. Olha aí o flagrante da infração, ó. Olha aí, o cara vindo na contramão, olha aí o que acontece, ó. Cadê a fiscalização? Olha aí, o cara na contramão, passando por um local que é proibido, né, e parece que nem aí, nem para a nossa câmera e nem para ninguém. Que coisa! Vamos torcer, portanto, por um acerto dos trabalhadores, sindicato das empresas de transporte também, Prefeitura de Teresina. Prefeitura de Teresina